Vamos conferir agora quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição deste fim de semana, do feriado de Finados, que traz na capa a movimentação nos cemitérios aqui da nossa região, que teve que obedecer aí certos critérios, protocolos de prevenção ao coronavírus. A coluna do Rodrigo Finardi, ele fala aí a Covid-19, saúde, a beira de um colapso aqui em Erechim e também na página 3, os candidatos a prefeito de Paulo Bento focaram nos planos de governo no debate aqui da TV Bom Dia. Página 4, os colunistas de opinião e na 5, reunião, debate e reforça as ações de enfrentamento ao coronavírus. Na página 6, tem o fato da foto e na 7, se creia e oferece plataforma para apoiar os microempreendedores individuais e seus negócios. Na página 8, mais colunistas de opinião e na 9, a coluna do Igor Miller, que fala sobre o Halloween, que não dia das bruxas. Na página 10, mais colunistas de opinião e na 11, o espaço pop do Bom Dia, você confere também na página 12, tem mais informações para a gente. Falando sobre o ensino médio do Marista, tecnologia, possibilidades e também construção do futuro, um compromisso com o ensino. Na página 14, visitação e cemitérios, seguiu então os protocolos de prevenção e no caderno BD Saúde, fala sobre a dieta equilibrada também, outubro rosa, os cuidados da visão, que você esteve conferindo neste fim de semana. Tem mais informações para você que está nos acompanhando sobre os erros refratários. Podemos seguir a alimentação saudável. E na página do caderno Novidades do Bom Dia, estava falando aí então também sobre os destaques da Zinim. Na página 3, tutibicho garante carinho e segurança ao seu pet. Também na página 4, tem mais informações, o estilo Fine Line e Maristeticista, premiada com o Top Off Mini. Na página 5, campanha Novembro Azul para cuidar da saúde do homem. E na página 6, tem outras informações, psicopedagogia, auxilia nos processos pedagógicos e psicológicos. A agenda de debates aqui pela TV Bom Dia, você também confere no Jornal Impresso, tem os classificados, o caderno de variedades. E no caderno Pet, conheça a forma correta de criar peixe em aquário, sabe então as orientações. Na página 21, arquitetura e construção, o caderno traz destaque para como escolher os eletrodomésticos para a cozinha. Na página 22, na segurança, o Estado divulgará a localização de radares móveis. E na página 23, o Ipiranga acabou vencendo o São Bento no Colosso da Lagoa. Outra capa do Bom Dia traz os destaques para um ótimo final de semana para o Pro Home Motorsport Rally de Rio Negrinho. Essas e outras informações você também confere lá no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br.